Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, conosco, diretamente do Ambo, até parece que ainda estou a sentir as manifestações a vir, diretamente do Ambo, Luís de Castro, senhoras e senhores. Boss, bem-vindo. Boa noite, Tiago, boa noite à audiência. Bom dia, fico superlativamente grato e, sobretudo, feliz pelo convite. Este é, indubitavelmente, um dos maiores palcos que nós temos a nível do país e é uma grande honra estar aqui. Porra, uma grande honra. Tu estás-me a dizer essas coisas todas. Não percebi a parte do superlativo, já fui. Mas, muito obrigado. Boss, deixa-me, antes de qualquer coisa introduzir, eu tive o prazer de te conhecer aqui há uns anos, quando fui ao Ambo e tu apoiaste a malta. E, na altura, tu ainda não eras o que eu acho que tu vais ser, que é a autarca, mas como já apoiaste a malta, não é corrupção. É só para avisar já aqui, já estou mais a frente, visionário. E tu já foste ex-polícia. Exato. E é uma curiosidade, porque nós estamos num momento agora de vultos e tumultos, e eu queria perceber contigo como é que... Eu sempre tive uma curiosidade que é perceber o que é que são ordens superiores. Do teu tempo da polícia, tu sabes-me explicar, sabes-nos elucidar do que é que é realmente uma ordem superior e qual é o valor que ela tem, de facto, na lei. Bem, na lei eu não sei se as ordens superiores têm muito valor, mas na estrutura castrense presume-se, e sobretudo por aquelas pessoas que estão aí e com um pouco ou seja menos avisadas, presume-se que as ordens superiores estejam acima da Constituição e da lei. Muitas vezes os polícias são, ou essa gente da estrutura castrense, é obrigada a fazer coisas que não estejam na lei, a violar a própria lei para cumprir aquilo que são as orientações superiores. E isso é legal? Não, não é legal. Aliás, é que muitas vezes para aquelas pessoas mais avisadas dentro da própria estrutura castrense, obrigam com que o chefe ponha a sua ordem por escrito, porque na eventualidade de acontecer algo por torto, eu tenho um documento que me defenda, que diz que ele estava tão simplesmente a cumprir uma ordem do meu superior hierárquico. Então, isso quer dizer que a ordem superior, não sendo legal, não está acima da Constituição, não está acima da lei, é utilizada muitas vezes para, portanto, a bel prazer da autoridade. Um exemplo, por norma, não sei como é que funciona ali com os, portanto, os do direito, mas por norma, tu para fazeres uma operação stop, tens que ter um papel, não é? Em condições normais uma operação stop, tens que ter um papel. Eu nunca, nunca, eu nunca acredito que aqui alguém alguma vez tenha visto um papel, mas nós todos já passámos por operações stop. e às vezes há sempre um maluco que pergunta, mas já agora o que é que vai? Ah, não, ordens superiores. Essa operação é ilegal, não é? Nice. Bem, eu penso que o Tiago é dizer, muitas vezes são feitas a bel prazer, penso que está a minimizar. São mesmo feitas a bel prazer, quer dizer, o chefe acorda, acha que tem que fazer uma operação stop. Final do mês. Final do mês e faz. Acontece muitas vezes. E como é que tu lidaste, lidavas com isso enquanto foste polícia? E já agora, por que que saíste? Foi por causa dessas coisas ou...? Bem, eu quando vou para a polícia, eu já estava saindo do Ministério da Educação, porque eu entro para o Ministério da Educação em 2009, mas eu sempre tive esse bichinho de experimentar, eu sou filho de um militar, então sempre tive esse bichinho de tentar experimentar a vida militar. Infelizmente, não consegui ir para as Forças Armadas, porque o meu pai sempre travou, mas em 2014, quando abriu um concurso para ir para a Polícia Nacional, eu aproveitei e fui para a Polícia Nacional. Mas encontrei... Já agora, só para lá em casa, mas foste por cadrista ao concurso ou tinhas o que ir? Não, não, não fui por cadrista ao concurso, porque pelo meu pai eu nem sequer... E aí, meu pai nunca quis que os filhos passassem o que ele passou. Então, fiz o concurso, felizmente entrei e fui fazer a recruta no Centro de Instrução Heróis de Cangamba, no Ambo, onde ficamos quase seis meses, fui comandante da companhia e o político do batalhão. Ah, é? Já estavas a mostrar aptidões, né? Fui comandante da segunda companhia, comandante aluno do segundo batalhão de instrução. Fizemos o curso e depois fui colocado nas informações, num departamento que hoje chama-se informações policiais. Ok. Informações policiais. Mas nessa altura eu já escrevia alguns artigos. Já escrevia alguns artigos. De opinião. De opinião. Conteor crítico, né? Certo. E tive muitos problemas por causa desses artigos que eu fazia. O último artigo que me deu o problema... É este? Esse que depois o Rafael Marques de Moraes publicou no Macangola. Foi um artigo que eu fiz em repúdio ao nepotismo e ao desvio do erário, na altura, no governo do então governador João Batista Cossuma, e valeu-me um processo disciplinar. Ok. Ok. Porque polícia é partidário, né? Pois. Vocês gostam do cemitério, não se devem. Não, mas eu... Tipo nas manifestações. Não estava... Não estava... Não tinha tomado partido nenhum. Era um artigo, aliás, muito urbano, mas que fazia repúdio àquilo que era, efetivamente, o nepotismo e o desvio do erário a nível da província do Ambo. Então, valeu-me um processo disciplinar. Fiquei suspenso durante um mês. Sem salário? Felizmente, com salário. Fiquei suspenso... Foram algumas férias. Ok. Fiquei suspenso durante um mês, mas depois retomei e retiraram-me do departamento onde estava e fui para o posto de comando. Bem, durante esse tempo, era um processo disciplinar atrás de processos disciplinares. Porque... Penso que, na altura, o comandante provincial da polícia era o atual diretor dos recursos humanos, o comandante Gil famoso. Tu passas de comandante-geral da polícia para diretor dos recursos humanos? Isso é subir para cima? Subir para mais? Não, não. Não era comandante-geral. Era o comandante provincial do AMB. Ok. E agora é? Agora é diretor nacional dos recursos humanos. Ah, nacional. Sim, certo. E ele fica três... Um mês, depois sai e vai o comandante Serqueira. Mas o comandante Serqueira depois tomou contato com o processo disciplinar e ele percebeu que era melhor enviar aquele processo ao SIC que é para ser um processo crime, né? se havia, se é que efetivamente havia algum crime num artigo que publiquei. Mas, felizmente, como era um crime pessoal, tinha que aparecer, não era um crime público. Ok. Então tinha que aparecer o queixoso. No caso em concreto, o governador da província. Ok. Quando o instrutor do processo... Notifica. Notifica o governador, o governador disse, não, eu não vou porque não fui eu que pedi para abrirem o processo disciplinar. Mas eu tinha... Eu fui pressionando o instrutor do processo, que até foi o meu colega, porque eu tinha todo o interesse que o processo avançasse. Eu não queria que o processo fosse arquivado, porque eu tinha provas daquilo que eu... Ok, você estava escrito. É, daquilo que eu publiquei. Grande astrilha. O processo... Você não anda só de moto, por quê? É... Pô... Infelizmente, o processo não teve pernas para andar, então continuamos nesse levelo e para a nossa sorte, o governador, pois, foi exonerado pelo Presidente da República, porque ficou provado aquilo que era o nosso repúdio, aquilo que eram as nossas contestações. Ficou provado, mas não lhe aconteceu nada, só foi exonerado. Não houve qualquer tipo de consequência. Tinha, tinha... Enquanto governador e primeiro secretário do partido, pois, desonerado, vai à Casa das Leis, infelizmente. Então foi encontrar imunidades na Assembleia Nacional e não aconteceu absolutamente nada. Ok, nice. Isto aqui é uma boa... É um bom time. Isto é um bom time. Eu estava pensando em equipe económica que ganha no semestre, mas mexeram, quer dizer que não ganhamos. Ok. E isso começa a fazer, começa a contribuir para tu saíres? Sim, sim. Depois saiu o comandante Serqueira e vai o atual comandante de Luanda, comandante Ribas. Eu venho, nessa altura eu venho para Luanda, para um debate, fui convidado para um debate na televisão pública de Angola. Ok. Pela polícia. Enquanto estudante universitário venho para o debate e quando volto ao Ambo e era até numa altura que eu estava de férias e recebo uma alegação do diretor do gabinete jurídico, do comando provincial da Polícia Nacional a dizer que eu tinha que comparecer no gabinete jurídico. E eu disse que estava de férias, não tinha interesse nenhum em comparecer, mas disse que era urgente. Pronto, fui. E quando cheguei era mais um processo disciplinar. De férias? Já. Essa já é ilegal, não é? Era mais um processo disciplinar porque foi à televisão, sem avisar, mas eu não fui enquanto polícia, fui na condição de estudante universitário. E eu fui com o meu advogado na altura, o doutor Cláudio Catouma, e quando chegamos o doutor Cláudio Catouma leu a nota de acusação e a primeira pergunta que fez foi a seguinte, mas tu ainda tens, creio que o teu número de agente do Ministério da Educação não deve estar desativado. O que é que tu tens que passar por isso quando tu não vais mesmo te calar? Ok. Pede para saíres da polícia e voltam para a educação. E eu pensei muito rápido, eu disse, tá bem, acho que é isso que eu vou fazer. então escrevi para o comandante provincial, a dizer que já não queria estar na polícia, mas o comandante provincial quando teve contato com o meu documento, manda chamar e deu-me 15 dias para pensar. Eu, depois dos estudos que eu fiz, eu acho que tu tens que estar aqui na polícia e tu, há muito combate contra ti aqui na polícia, aquilo que eu recebo, eu fiz um trabalho de baixa visibilidade, consegui perceber que tu vales mais aqui do que fora. Mas nessa altura eu já tinha tomado a minha decisão. Nice. Essa dica é fixe, essa dica faz lembrar as damas, quando levam empurrada em casa, vão na polícia, não, olha, eu acho que tu devias aguentar mais um bocado, esse dente ainda não, isso só está banado, vai para casa, vai para casa, Pô, grande cena. Mas eu já tinha tomado a minha decisão e eu disse ao comandante que não não tinha interesse, mas de qualquer das formas, por respeito ao comandante e a forma como tratou-me, eu disse, e hoje temos uma relação muito forte de pai e filho, pela forma como tratou-me, eu fiquei a pensar, pensei, mas depois disse ao comandante que não estava mesmo interessado. O documento, eu depois remeti o documento à educação, não estava já no departamento de expensão da educação, fiquei sete meses sem salário, porque a polícia não tinha passado o documento de desvinculação para o Ministério da Educação ativar o salário, eu tinha que ter o documento. Porque não podias estar em dois ministérios ao mesmo tempo. Tinha que ter o documento de desvinculação. Tu não podias, eu conheço, quem sabe, mas aí gente que está em três ministérios e um departamento, mas sim. De desvinculação da Polícia Nacional, então fui pressionando, pressionando, falei com, na altura liguei para o convidado passado, que teve cá, o doutor Valde Marques, liguei, mas ele disse, olha, Luiz, eu não posso me meter no pelouro do comandante, do comandante geral e tal, e eu disse, pô, boas, como é que eu faço isso? Então, consegui o número do ex-comandante geral da Polícia Nacional, o comandante Paulo da Almeida, e eu disse, pô, como é que eu faço? E escrevi para o comandante Paulo da Almeida, e eu disse, como é que eu entro para, como é que eu escrevo? Vou então tocar, vou tocar no nome do chefe dele, e assim, acho que o processo será mais célebre, e eu fiz uma mensagem, silêncio, senhor comandante, escrevo por causa da minha situação e tal, já há sete meses que o meu documento está convosco, mas como são vocês que desvinculam os discursos orientadores do camarada presidente e tal, e ele respondeu muito rápido e tal, senhor Luiz, devia perguntar primeiro se o documento está ou não no meu gabinete, porque eu não vi documento nenhum. Jesus, me congela aqui, tu tens noção que quando esses cotas nos dão essas respostas, eles estão a chamar a equipa deles de incompetente, porque eles acham, eles acham, achas mesmo que se eu tivesse feito aqui o bambu já não tinha resolvido, mas tipo, o que tu não sabes é que tu já deverias ter recebido, porque já está aí do teu lado, tipo, a incompetência está na tua equipa e é por isso que eu não sei se vocês estão daquele tempo, o Zeca achava que nos fazia um favor porque entrávamos no Dom Kiu graças a ele, mas ele não tinha noção que se nós não entrássemos ele não tinha cumbu para lhe pagar, tipo, ok, pronto, então depois liguei para o diretor dos recursos humanos para saber como é que estava o documento e tal, tive que reenviar o documento via WhatsApp, mas esse processo ainda levou coisa de dois meses, e depois pensei, mas como é que eu faço para... Ficaste nove meses pelo menos. Sem salário, e como é que eu faço para ter o documento? E disse, está bem, pronto, agora vou agir da minha forma e... eu arranjei um método, todas as sextas-feiras a partir das três horas eu ligava para o comandante Paulo Dalmeida. Ok. Excelente, senhor comandante, vai dar o meu documento ou não? Cala-te. Camarada, tu estás maluco, pá. Ligar para mim é só três horas. Estás a brincar comigo? Olha, tu estás... Estás a dar uma ideia do cara. Ligas, ouve só, eu tenho eu estou a esperar há uns tempos já que a Epau e a End instale a água e a luz numa banda. A Epau, não sei se soubeste, roubou lá uma D, bandido, pá, pá, pá. O PCA caiu ao caraças e aparentemente o PCA cassina. Eu na minha cabeça fico a pensar, porque tu estás a dizer que é em Luanda toda. Se alguém neste momento, nos últimos dois meses, quer água e luz, não pode, porque alguém roubou lá, lá. Como é que um gato não tem tanto poder? Não sei se está... Só sou eu, ok. Mas vou ver se arranja o número do telefone e começar a ligar. Três da manhã? É três da manhã? É três da manhã? Pô, vou fazer esse nome. Juro. Três. Três da manhã? É o nome mesmo para descontrolar. Estás a ver? É. Direito. É. Bem, a última vez o comandante chamou-me um monte de nomes e tal e eu disse... E desligou o telefone e eu voltei a ligar. Disse o comandante, eu quero apenas um documento, pode chamar todos os nomes que quiseres, eu quero apenas um documento. É. o comandante, aquilo foi... Se calhar no dia seguinte foi o dia que ele fez a televisão e disse, podem vir com katanas, nós vamos com bazucas. Aquilo foi numa sexta-feira, na segunda-feira ligaram para mim da expansão, da polícia, eu falei assim, com quem fala? O senhor ligou para mim... Você tem que saber com quem fala. Eu é que quero saber com quem fala, era mais uma questão de educação, dirias quem é isso e tal. Mas eu depois reconheci a voz e era, por acaso, já é falecido, era um senhor chamado CC, que era o... Era o inspetor provincial da polícia e disse, oh, chefe CC, sim, com quem fala? Sim, o Clides, o Luís de Castro. Oh, então, meu puto, e pá, recebemos uma queixa que ligaste para o comando geral. Não era para resolver o problema. que ligaste para o comando geral na sexta-feira às três horas. Isso nem cabe na cabeça de ninguém, chefe CC. Três horas no comando geral ninguém está. Eu liguei para o comando, para o comandante geral. Liguei para o comandante geral. Epa, podias passar aqui pela expensão e tal, sem problema. Eu vou para a expensão, encontro o diretor do gabinete jurídico do comando provincial da polícia e o diretor e o inspetor. O que é que se passa? É para pedir nos para meter um processo disciplinado, mas... Eu já nem estou aqui. Eu já nem faço parte da polícia. Eu estou só a chatear o comando. Para ir embora. Porque eu preciso dos meus salários. Eu já não faço parte da polícia. Para lá, depois ouviram e tal, e acho que voltaram a remeter o documento para Luanda. Depois de cinco dias, ligou-me um camarada dos recursos humanos, do comando geral da polícia, o senhor Bentão. Às duas e cinquenta e nove. O senhor Bentão. Epa, estás em Luanda? Não, estou no Ambo, mas se tiver alguma coisa, se for alguma coisa ligada ao meu documento, até posso ir para Luanda. Bem, vim para Luanda e tal. Eu vim para Luanda, fui para o comando geral. Quando cheguei ao comando geral, liguei para ele, chefe Bentão, já estou aqui embaixo e tal. Está bem, não precisa subir, não precisa subir. Vai ali onde está o porta-d'arma. Eu fui até o porta-d'arma, quando cheguei, ela tirou um documento assim. Uau! e não coloquei isso nas redes sociais. E não coloquei isso nas redes sociais, é só, eu preciso. Jesus, Jesus. Essas palmas são pelo belo comportamento da porcaria da polícia, não é? e vocês estão comigo, vocês também bateram, ha, ha, ha. E lamento imenso o transtorno, não vou falar em nome da polícia, mas garanto, e tu sabes disso, nem todos na polícia têm esses comportamentos impróprios. saíste da polícia e criaste logo a fundação, a fundação, fundaste logo o Jango Cultural ou era já um mambo que já andavas a fazer com a polícia e depois só foi juntar o útil ao agradável? Bem, nós começamos com um projeto que era denominado Sábados de Cidadania. Sábados de Cidadania. Sábados de Cidadania. Nessa altura eu ainda estava na polícia, eram debates que nós realizávamos aos Sábados. Ok, na rádio? Já? Não, não, na rádio não. Só que depois em 2017, naquela altura, no pré-eleições, havia, houve uma, havia uma tendência de politizar o, o programa, de politizar o programa, digo mesmo política partidária, Ok. Porque a política partidária, o programa era político, mas estou a me referir à política partidária. Então, nessa altura, surgiu a necessidade de recuarmos, de paralisarmos. Mas como depois a J.M.P.L.A. criou também, tinha também um projeto que era também sábados, sábados acadêmicos, alguma coisa assim. Sim, porque se é uma coisa que o M.P.L.A., a J.M.P.L.A. e tudo que vem com essa malta é criatividade, eles são muito originais. E aí, então, nós paramos. Depois, depois das eleições, acho que três ou quatro meses depois, então, criamos o Jango Cultural e demos personalidade. Felizmente, o Jango Cultural tem personalidade jurídica. Criamos todas, tratamos todas a documentação e avançamos com o Jango Cultural. Portanto, tu deixaste de proteger e prender pessoas para ensinar e aprender com pessoas. Exatamente. Mais, mais. Bem, na verdade, eu também não era, eu era de um departamento que ia apenas buscar informações. Eu nunca fui, nunca prendi ninguém. Ok, ok. Não, prendi, prendi. Sim, lembro. Não digas que foi o Gangsta. Não, não. Roadboy, um grande abraço para o Roadboy, não. Eu prendi uma vez... É uma informação que não posso dar. Ah, mas sabes, né, que ele está aí, né? Sim. Prendi uma vez um cidadão chinês. Ok. E é porque... É certeza que não te cuspiu. Porque era, o cidadão chinês queria adquirir uma arma. Uma arma. Uma pistola. E nós recebemos a informação que alguém veio ter conosco a dizer, ah, também eu tinha a minha pistola. Vamos fazer um flagrante delito ao cidadão. E, epa, fomos lá, fizemos e levamos o cidadão para a esquadra. Ficou? Depois de 20 minutos ligou para mim e na altura o comandante municipal a dizer, pá, solta o homem. Eu disse, mas solta o homem porque queria comprar a pistola, tenho que soltar. Não, ele é homem do segundo comandante provincial. Eu disse, ó, bocha, mais uma oportunidade de desafiar o segundo comandante. Não vai sair. E paguei o telefone, desliguei o telefone e fui-me embora. Desliguei, mas depois recebi um monte de chamadas por via do colega que estava lá comigo. Era o segundo comandante, vai, vai, tem que tirar. Eu disse, não vou tirar. Não vou tirar. Mas tiraste? Tiraste. Mais um processo por fazer-se o teu trabalho. Depois, eu estava a ver que quem iria sofrer a irrepresália seria o meu comandante de esquadra. Ok, Jesus. Para não fazer o meu comandante de esquadra passar por isso, acabei por soltar. Acabaste por ser mal polícia, né? Por ser mal polícia. Eu depois liguei para o segundo comandante a dizer, excelência, já soltei o camarada e ele disse, passa o telefone a ele. Passei o telefone e disse, dá aí três cartões de saldos ao chefe. Nega, nega, nega. Eu não preciso disso. Porra. Descaraças, pá. É. Olha, eu estou sempre a brincar, mas eu vejo um bocado. Antes de basarmos para lá, tu tens uma dica que tu dizes, eu empelar no âmbito em queda livre. Isto foi em agosto de 2021. Por que eu te pergunto isso? Nós tivemos eleições em 2022 e eu acho que o MPLA ganhou no âmbito? Bem, eu não acho que o MPLA tenha ganhado... Não, calma, 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 calma. Nós não vamos discutir atas. Nós não vamos... Eu nem vou te responsabilizar porque é a responsabilidade tua se no âmbito não souberam fazer contagem dos votos como em Luanda. O problema de Luanda é comigo, Luanda é contigo. Não é isso que está em causa. Dos números oficiais que saíram, o MPLA ganhou no âmbito. Certo. Então, como é que fica... Essa análise que tu fizeste antes das eleições e depois com o resultado, que conclusão é que tu chegas? Precisamos de formar melhor as pessoas que contam os votos? ou o MPLA mesmo está bem bom? Afinal, não tem queda livre no âmbito. O MPLA tem uma... Inclusivamente, essa manifestação e essa porrada foi mesmo... É chapadinhas de amor. Votaram em mim? Então, toma uma porradinha. Querem manifestar por causa do combustível? Toma. Toma. Eu acho que era bom não... Separarmos? Não, não minimizarmos o que aconteceu no âmbito há dois dias. Não foram porradinhas. Foi muito agressivo. Foi... O povo do âmbito viveu um momento muito terrível. Para aquelas pessoas que tiveram no âmbito no reacender dos conflitos armados em 93, conseguiram... O trauma veio ao de cima. Sim, conseguiram reviver um bocadinho aquele... Ok. Aquele momento terrível que se viveu no âmbito. Foram muitos disparos, foram seis ou sete mortos e com um olhar sereno e impávido de quem governa a província do âmbito. Deixa-lhe dizer que até no momento em que vos falo, não houve pronunciamento nenhum da governadora da província do âmbito sobre esse assunto. e ontem quando eu estava embarcada para cá, para Luanda, vi, para o meu espanto, vi a senhora governadora também a subir no avião. Quer dizer, o âmbito a viver um momento de uma tensão terrível e a senhora governadora preferiu abandonar o seu povo e vir a Luanda numa reunião metodológica do partido. E aqui em versão de valores eles amam mais o partido do que o povo que governa. Então, é muito triste. É de lamentar o que aconteceu no âmbito. Há um repúdio muito grande sobre a atual governação do âmbito porque tudo isso desemboca na falta de diálogo. A retirada da subvenção do combustível é a nível nacional. Mas alguns governos tiveram alguns governos provinciais tiveram amabilidade de dialogar tanto com os motos taxistas como com os taxistas. Mas preparar exatamente mas infelizmente isso a nível da província do âmbito não aconteceu. Deixa dizer Tiago eu acordei deviam ser deviam ser seis horas fiz os meus exercícios e tudo mais quando eram sete horas eu recebi uma 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 chamada porque tudo o que acontece no âmbito é o tarca querendo não passa as pessoas ligam para mim e tal e eu recebi uma chamada de um colega meu a dizer que a situação na via da centralidade para a centralidade do Loçambo para para a cidade para o centro da cidade estava bastante caótica bem eu pensei que fosse uma situação normal porque eu tinha a informação já no domingo quando terminou a reunião dos taxistas eles ligaram para mim e dizem que iam paralisar mas não que queriam paralisar mas não que iria que teria aquela revolta que iria então quando esse colega liga para mim a dizer que haviam tu achavas que era aquilo que era suposto ser a paralisação mas depois recebo a chamada de uma prima que também estava a sair mas já da outra centralidade da centralidade de Fernando Faustino Muteca para a cidade para o centro da cidade a dizer que haviam muitos tiroteiros então eu disse vou sair para ver o que é que se passa passeio vou para o jardim da cultura e vejo um aparato policial muito forte e vejo mais de 60 mototaxistas a descerem todos juntos vou conversar com o comandante da primeira esquadra o que é que se passa conversamos alguns minutos depois decidi vou fiscalizar vou ver como é que está o ambiente a nível daqui do casco urbano vou para o aeroporto e quando chego ali na rotunda do aeroporto encontro um ambiente feio estava instalado o caos e desci da viatura encostei a viatura desci estavam ali a partir o vidro de duas viaturas porque nas viaturas em que tivessem mais de três pessoas os mototaxistas mandavam parar e retiravam as pessoas só podia ter em cada viatura uma pessoa porque eles achavam que estavam o nosso trabalho está a ser substituído estavam a fazer táxi estava aí um rafo 4 a partir e um vidro e eu desci e fui até com os mototaxistas e depois apareceram quatro assim que rodaram rodaram e eu disse agora estou entregue só que apareceram dois e disseram não eu conto a Luís eu conto a Luís eu conto a Luís e aí conversei com os camaradas e tal conseguimos retirar e ainda assim deixei e voltei e fui para o serviço mas eram muitos tiroteiros depois eram muitos tiros e eu disse chegou uma altura eu recebi uma mensagem do jornalista da rádio da rádio mas eu sou um troco de ser para Luís agora ou tu e o GL se envolvem nisso ou então teremos mais mortes a nível da província então aí disse agora explica uma coisa para que que serve a governadora se és tu e o Israel que resolvem os nomes eu penso que com todo o respeito que tenho pela senhora governadora tem sido mais uma figura decorativa e eu vou chegar lá pois ela enviou-me alguns vídeos no whatsapp e assim de mortos já eram eram dois mortos tinha até um menino de 12 anos sei pá tenho mesmo que me envolver e ligo para para dois dois líderes de duas staffs de taxis de taxis e pergunto onde é que estão porque nessa altura nem eles queriam ouvir mais o homem da ata porque o homem da ata da associação dos taxistas já estava descredibilizado pelos seus próprios ou seja isso porque no domingo tiveram uma reunião em que em condições normais os taxis qual era qual era a proposta e o que é que não aconteceu na segunda-feira para depois então acontecer isso tudo na verdade o que eles queriam era diálogo ok os taxistas os mototáxicos mas para eles o único interlocutor válido era a governadora eles estavam partos até a governadora delegasse essa competência do diálogo para quem ao vice governador e ao diretor dos transportes então quando eu ligo para eles eu vou lá até com eles e aí eram assim estavam na média de 20 líderes ok conversamos e tal e eles olha eu vou fazer a advocacia junto a esse pessoal do governo provincial no sentido de vermos se amanhã conseguimos um encontro no seu excelência senhora governadora bem saí daí com fui passar a mensagem a alguns membros do governo do governo provincial e algumas pessoas dos órgãos de defesa e segurança de que o único interlocutor válido seria a senhora governadora mas infelizmente eles não estavam não queriam saber a senhora governadora não estava preparada para para o diálogo mas estava preparada para ser governadora mas para de algum lugar negou-se completamente em manter o diálogo porque se nós tivéssemos se a governadora tivesse dialogado com o pessoal com esses líderes tinha-se evitado teríamos evitado o primeiro dia já não já não podíamos evitar mais nada porque nessa altura as mortes já tinham acontecido algumas direções provinciais como é a direção provincial do urbanismo não, não mas tu já estás na segunda-feira eu ainda estou no domingo se a governadora tivesse falado com o pessoal no domingo se calhar não havia o cenário na segunda porque se a condição era se a condição é já nos aldravam é tempo já só precisamos de alguém com autoridade e a governadora que é a pessoa com autoridade delega isso é uma questão outra questão enquanto falavas é eu não estou a dizer que é justo porque se aceitaste o cargo tens que ter capacidade para assumir todas as vicissitudes mas a verdade é que foi o mambo que na teoria decidiram não anda eu estou a receber ordens superiores estás a ver tipo até neste caso até estão assinadas e tudo mais porque mas foi o mambo que decidiram não sabem qual a minha realidade aqui eu sou governadora não sabem qual a minha realidade aqui e de repente se decidirem não anda obviamente que eu porque faço parte da staff porque somos também uma staff não vale a pena entrarmos em grande cena tem placa lá só não funciona porque falta um langa então o que eu estava a dizer eu faço parte da staff obviamente mas a informação só chegou só tenho que cumprir se eu não estiver preparado para cumprir vai acontecer isso era suposto quem governa conhecer a tempera o sentir e o pulsar do povo que governa exatamente mas para isso tinha que haver autarquias a amorosidade na questão dos cartões subvencionados para os taxistas e mototaxistas tem que passar tem de haver um diálogo para transmitir a causa dessa amorosidade porque que há essa amorosidade porque aqui primeiro depois se pensa exatamente porque a questão dos mototaxistas até dos taxistas nem sequer era retirar a subvenção nem sequer era o aumento sim retirar o aumento era do tipo nós vamos negociar com a senhora governadora no sentido de aumentarmos mais 50 50 quanzas por viagem por exemplo e era uma a senhora governadora iria passar uma palavra de conforto de que os cartões há alguma amorosidade mas que os cartões iam chegar mais tempo ou menos tempo e que esse esse valor que eventualmente eles teriam gasto seria ressarcido ver que ontem quando nós estávamos a sair do Ambo a TAG levou 5 mil mais de 5 mil cartões quer dizer foi preciso jorrar sangue para que os cartões para que os cartões fossem fossem ao Ambo tu achas assim pensando bem e porque nós há um modus operandi no país que é de incompetência mas pensando bem tu não achas que fazem de propósito pensa comigo não te avisaram nada andam há anos a dizer vamos cortar o subsídio vamos cortar o subsídio não te dizem nada o ano passado em maio o presidente disse vem aí umas refinarias supimpa não vai ser preciso nada até vamos baixar mais um colchete pá 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 o ano passado esse ano estás mesmo a ferrar tranquilo chega a quinta ué 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 amanhã subiu ué nunca subiu tá tirando só o Ambo assim a pergunta que eu te faço é é propositada tu não achas que nos que fazem esses porque não faz sentido eu pôr a lei e só depois de três dias com boi de mortes é que dou as condições para a lei funcionar não sei se dá para perceber porque não é novo não é novo não é a primeira vez que morrem pessoas porque não sabem fazer as coisas não é novo então a pergunta que eu te faço depois desses anos todos com essa experiência toda já passaste em tanto sítio educação tu recebes mal eu nem sei quanto é que tu recebes mas eu sei que recebes mal não achas que é propositado sim eu acho eu ainda acho que o mais engraçado em tudo isso e aquele discurso do presidente da república feito como presidente do partido né na época das eleições exatamente dizia que iriam quadriplicar a produção e por via disso o preço iria abaixar foi feito no âmbito foi feito no âmbito e o caricato foi ver os militantes do MPLA aplaudirem efusivamente o discurso do presidente da república é mentira e agora quando o preço do combustível subiu retiraram a subvenção também aplaudirem a medida do presidente da república eu quero dizer que é complicado ser educado um dia o presidente da república vai dizer que o jacaré voa baixinho e eles também vão ter que bater pão é engraçado tu digas isso porque o meu irmão é do MPLA e ele é uma dia que fica nos comícios a dizer agita 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 e eu é que sou a ovelha negra da família é o país que temos é o país que temos agora sim portanto corrupção é um grande problema portanto acho que isso já está ultrapassado inclusive o que eu queria saber de ti era relativamente a é só corrupção relativamente a essa ideia que nós temos e eu acho que começam a vir alguns eventos bons eu olho para ti sinceramente e se calhar até estou-te a fazer uma pressão que tu não precisas de ter mas eu olho para ti sinceramente como fazes parte da solução e os próximos 5 10 anos eu deduzo que vão ser bastante cruciais para Angola porque na minha perspectiva determinadas cotas graças a Deus estão a morrer não é graças a Deus porque estão a morrer mas graças a Deus estão a morrer porque nós todos morremos e é preciso também é preciso como é que é atualizar atualizar os cenários nós estamos inseridos num mundo completamente competitivo nós não somos nada competitivos e a pergunta que eu te faço é eu acho eu tenho informações de que tu és se não és o és um dos caras no âmbito isso acho que também não é nada extraordinário já fazes isso acho que foi um âmbito normal para ti achas que se algum dia o MPLA cumprir uma das suas promessas por exemplo autarquias tu estarias disponível para concorrer e no caso concreto como aqui gostam sempre da Mahana Staff não pode ser só autarca tem-se autarca de algum partido nesse momento nós temos poucos partidos temos mais movimentos frentes uniões a frente já pronto temos essas coisas tu vês alguma coisa próxima que te identificas e que achas que é mais importante ajudar a tua comunidade do que propriamente bem primeiro deixa deixa-me dizer que eu não acho que o MPLA esteja disponível para realizar as autarquias todo esse discurso penso que desemboca em mera falácia porque a questão das autarquias está na lei constitucional já na lei constitucional depois na constituição de 2010 mas o MPLA tem consciência que a realização das autarquias é o princípio do fim do MPLA a sério tu não achas que o princípio do fim do MPLA é todas as eleições eles perderem 10% é o princípio não porque o MPLA não tem na sua na sua gênese a questão da partilha de poder ok e vamos lá ver uma coisa se nós estivéssemos agora nas últimas eleições num cenário de eleições autárquicas o MPLA em Luanda governaria tão somente a Kisama o que perdeu em todos os outros municípios em Luanda e aqui Sama Tosafá porque tem lá animais macacos e então eu não acho não acredito que o MPLA esteja disponível para uma geringonça disponível para uma para uma geringonça aliás o presidente o próprio presidente enquanto o presidente do MPLA desqualificou desqualificou exatamente a questão da geringonça agora eu também acho muito prematuro em olhar por exemplo em trabalhar com um partido político ou filiar num partido político deixa-me confidencializar que eu recebi recebi o convite para estar na lista de um partido político da frente patriótica agora nas eleições de 2017 no lugar em 2022 e a mensagem que me foi passada é que seria num lugar claramente elegível ok mas eu recusei-me porque eu não me vejo eu penso que a causa cidadã é muito mais forte é muito mais patriótica e eu prefiro ainda estar desse lado na elevação da consciência cidadã estou contigo estou contigo estou contigo eu tu e o gangsta o gangsta que não está aqui mas a vida é isso mesmo figura popular do ano isso em 2021 e provavelmente isso continua enquanto há bocado falava sobre os factos de ser inspetor da educação como é que tu vês enquanto inspetor da educação é suposto tu inspecionares o que as escolas ou os professores ou os dois já viste ver os colégios o que aqui em Londres tem colégios diz bem antes era a expansão expansão escolar que era era eu expansionava somente as escolas hoje já é a expansão de educação quer dizer que o próprio estatuto hoje nos atribui o dever de expansionarmos até a própria direção direção provincial da educação ok é muito mais abrangente nós podemos expansionar até o próprio até o trabalho do próprio diretor provincial ok como é que estás como é que estás como é que tem sido o desenvolvimento dessa profissão sentes que bem é uma profissão agredoce agredoce no sentido de que conseguimos vislumbrar muita coisa boa mas também põe-nos o coração quando vamos por exemplo em em alguns locais que nem precisa ser muito longe do casco urbano onde as crianças estudam debaixo das árvores e nós estamos a falar dentro mesmo do próprio casco urbano e numa província como o Ambo chove muito ou seja se nós estivemos numa época na época chuvosa as crianças podem ter duas ou uma aula por mês por semana ou isso então é muito complicado ver ver essa realidade olhar também pelos próprios professores que muitas vezes até acabamos por ser solidário com os próprios professores porque na grande maioria de vezes quando vamos por exemplo a Angola profunda ou seja quando vamos àqueles municípios mais longínquos e tu ires para lá e pedis um plano de aula por exemplo a um professor esquece que é totalmente desnecessário tu encontras o professor a dar aula debaixo debaixo das árvores o professor vive no município sede depois tem que ir lá na última comuna na última comuna do Bailundo para dar aula e se tu encontras lá o professor a única coisa que tu vais fazer é agradecer o professor pelo patriotismo por estar aí em vez de estar a perder tempo a pedir planos de aulas ou outras coisas agradeça ao professor por estar aí ok agora diz uma coisa enquanto inspetor é possível que tenha saído o dinheiro do Ministério das Finanças para que essa árvore fosse uma escola e esse dinheiro nunca chegou ou esse dinheiro nunca saiu como é que como é que enquanto inspetor como é que essa escola como é que essa árvore está registrada como escola percebes qual é o plano porque eu digo disso porque eu sei que nós tivemos e na altura eu acho que não fazias parte tivemos um plano de reforma da educação que deu em nada como as políticas sabes as políticas é o velho hábito de importar políticas de fora é como pensar em aumentar o combustível e não pensar nas consequências o dia a dia e é nesse sentido que eu tento perceber porque lá está de facto esse professor já estar aqui já é top portanto plano se esse gano tem plano para o governo imagina esquece isso a minha questão é perceber há um mapa tu tens um mapa e sabes nessa árvore é uma escola porra desculpem lá mas isso é muito nojento porque é educação para um gajo achar só que é normal percebes porque de facto nós já vimos várias vezes árvores em que tem pessoas a dar aulas e agora que tu paras e pensas tipo mas é suposto que tu há um registro olha três árvores para frente duas para trás aí é uma escola eu prefiro porque depois aqui no ano tem uns colégios prefiro falar mesmo enquanto enquanto presidente de Angola Cultural enquanto cidadão senão vai ter mais um processo disciplinar vou me despedir dessas vestes ok ok de espector mas é triste é triste mas muito triste mesmo quando por exemplo eu tenho tenho esse papel às vezes de fiscalizar o andamento das obras a nível da província do Ambo e aproveito de fazer também quando vou para algumas províncias ok onde me dá me dá algum tempo de fazê-lo e a nível da província do Ambo por exemplo fiscalizei muito a questão do Pima ok as obras as obras do Pima existem obras por exemplo no município Sede onde tu tens aqui uma escola do Pima que do ponto de vista de execução física deve estar a 60 ou a 70% do ponto de vista de execução financeira muito mais elevada mas a obra é totalmente paralisada e se tu andares 12 ou 3 metros tu encontras aí as crianças a estudarem debaixo das árvores e tu te questionas mas afinal de conta que amor é que essa gente tem pelo país que governa e tu nem sequer tens lá um quadro muitas vezes é uma aquelas janelas de ferro não sei onde é que eles vão tirar a janela de ferro e põe aí o quadro é aquela janela de ferro então quando se calhar até se tu for ao 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 armazém da direção provincial tu tens quadros lá então porquê que esses quadros estão no armazém e não são dados a tu devias ver o nós temos aqui um parque com ambulâncias com isso tudo educação não é prioridade né porque ainda por cima em condições normais o que nós estamos a dizer é que estes miúdos vão ser os nossos futuros políticos né eu gosto muito de ler Platão e Platão na carta sétima diz que a pólice a pólice cidade-estado é feita de matéria humana não de pedras e metais e nós em Angola invertemos muito isso é o betume olhamos muito para depois do conquistar da paz nós não olhamos para a questão do homem né olhamos mais para o betão e apostamos muito no betão construção de prédios que acabaram por estar na mão dos chamados marimbondos é o presidente da república essa frase essa frase do marimbondos e não minha vê que Tiago por exemplo até 2009 o país tinha apenas uma universidade que era a universidade de Agostinho Neto tudo o resto que existia a nível do país eram núcleos e a católica estou a me referir no setor público ok no setor público e só existia uma universidade só existia uma universidade o resto a nível das restantes províncias eram apenas núcleos da universidade da universidade Agostinho Neto depois houve uma abertura né mas que o benome quantidade não acompanhou o benome qualidade foi fazer o que foi não vamos só expandir vamos abrir mais universidades se haverá qualidade ou não logo se vê vai se fazendo a qualidade vai se fazendo é como eles fazem as políticas vai se fazendo vai se fazendo depois de vez em quando o navio foge vai para a Espanha descarregado de droga mas não existe narcotráfico em Angola onde é que nós estávamos por força disso tu tens uns vídeos que partilhas no Whatsapp em que tu tens imagina apontas um um nojo uma sarjeta um cenário tipo eu acho eu acho que é trabalho da assessoria eu acho que essa malta não interpreta assim mas acho que é trabalho da assessoria que é senhor administrador tem aqui essa porcaria por favor vir limpar um cenário assim nunca tivesse trilho por causa disso eu também já não estou mais preocupado em ter trilho ou não não ter trilho aliás eu nesse momento estou a ver o pior cenário do ativismo de toda essa carreira que eu tenho a sério ativismo social por quê só por cancelar o evento Pensar Angola não sobre isso vamos já falar mais lá pra frente por exemplo eu tenho uma relação de muita proximidade com a atual governadora do AMO ok é comadre da minha mãe é vizinha e a minha mãe é diretora provincial da família e promissão da mulher já vês como é que não 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 foi por acaso não foi nomeada não foi nomeada pela atual foi nomeada pela então governadora Joana Lina ok então mas é o momento em que eu sou sou mais contundente porque eu acho durante muito tempo nós lutamos no AMO para que tivesse alguém do AMO e a presidir no AMO com o conhecimento dos problemas para poder resolver que governaça a província e foi uma luta muito grande que nós levamos felizmente fomos ouvidos e nomearam a atual governadora mas parece que é no consulado dele onde há um recuo muito grande ok onde há um recuo muito grande o AMO eu tenho dito que o AMO está na cauda do crescimento e do desenvolvimento a cauda mesmo tem que conhecer o Mochico é lá bem para trás hoje por exemplo o BIE o BIE cresce muito mais muito mais que o AMO e não era não era suposto então eu tenho sido bastante contundente e recebo muitas chamadas da minha mãe eu já recebi uma mensagem da minha mãe a dizer o dia que eu morrer não vá para o Mochico é mentira é mentira é sério é sério e é assim mesmo mas pronto para com isso a partir do momento que eu entrei tia vem pela uma merda não faz isso xei teu filho então tem juízo eu estou a dizer isso eu estou a dizer isso por causa da minha mãe a minha mãe para tu teres noção eu quando nasci a minha mãe trabalhava na Angop portanto ela também puro M até que começou a ter juízo e ela teve juízo suficiente para analisar tia presta sua atenção presta sua atenção hoje a minha mãe é woke ela teve juízo suficiente para analisar ela já estava mal like em 2012 em 2017 quando o Zé Eduardo sai e depois ela vê o partido a fatigar o Zé e diz porra nunca mais na minha vida me encontram aí se dos nossos estão a fazer assim hoje em dia minha filha não está cá ela me liga só Tiago tu tiraste direito eu tento sempre dizer mãe eu tirei mas eu não exerço não, não, não é só uma coisa vê só na lei o que diz sou bem para ela ser uma merda eu digo mãe não diz nada é uma merda ela me liga agora que estás a falar nisso ela me liga todas as sextas às três da manhã todas as sextas às três da manhã ela me liga só para me perguntar para ter a certeza está vendo epá porque não faz sentido eu estou a dizer isso porque daquilo que eu acompanho o teu trabalho tua mãe também tem outra informação mas daquilo que eu acompanho o teu trabalho é exclusivamente cidadania maluco é mesmo é do género na tua casa se calhar tem água mas te faz confusão não ter água na casa dos outros mas as gotas lhes apertam então é outro nível Jesus então já deves perceber qual é mas a tia depois dessa a tia tem juízo com esse filho calma só vamos ver já qual é a luta o que acontece é é o seguinte eu acho que as pessoas em Angola são nomeadas ou permanecem nos cargos pela lincocracia 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 isso é dos lobisomens não essa é uma uma junção minha é de link e cracia ok que aí quem te indica o poder dos linc ok lincocracia lincocracia e não pela meritocracia ok eu quando falei dos lobisomens é porque eles têm aí um cenário qualquer que eles sugam e não pela pela meritocracia é triste que um determinado administrador municipal passa mais de três vezes por um local e não e o local está imundo mas o administrador não tem capacidade nenhuma nem sequer ele que vai ter de orientar os seus colaboradores a limpar aquele local e nós às vezes até podia fazer se ele tivesse disponível para falar ele até podia convencer as pessoas à volta né porque o líder é isso né às vezes é para não termos com bu a Luana não está nos a dar mas pô vamos ainda limpar aqui só para não ficar tão sujo né eu eu vivi algum tempo na rua do que combo no São Paulo no terceiro no terceiro prédio e lembro-me que aos sábados haviam alguns mais velhos o Vavax e outros que persuadiam os vizinhos a descerem éramos nós que fazíamos limpeza 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 ao prédio e deixávamos o prédio todo limpo e no outro sábado voltávamos a fazer isso porque porque esses mais velhos tinham capacidade de persuadir exatamente os vizinhos é dizer que nós tínhamos a responsabilidade de deixar o prédio limpo se um determinado administrador municipal tem boas relações com é suficiente com os munícipes é suficiente para fazer isso não vamos vamos limpar e nós eu fazia fazia acho que foi na altura do governador quando pai ama nós fazíamos muito isso era eu e outros jovens a nível da província persuadíamos persuadíamos alguns companheiros e éramos nós que fazíamos limpeza ao jardim da cultura e outras artérias da cidade basta o que? basta a vontade é que essa gente nem sequer tem vontade de fazer isso porque acostumaram-se a fazer as coisas com exorbitantes tomas de dinheiro lá onde não te vê dividendos eles não estão não interessa em fazer então se está ou não e não prestam mesmo não é que não está nem nada nada para aproveitar para só assim para pensar tipo porra o que é que se aproveita? para que serve? então eu adotei adotei o sistema né filavera era um sítio muito sujo e as pessoas a nível da província do Ambro eu recebo muitas mensagens as pessoas vão como não tem a coragem mandam fotos e vídeos e tal e nesse dia eu recebi os vídeos lá do do prédio o prédio todo que surge isso mas como é que eu vou voltar a postar assim como é que eu faço para para despertar o administrador então fui comprar uma latazinha de spray escrevi na parede o nome do administrador e não és acusado de esses famosos são legais tipo porque eu parei para pensar e analisar o teu vídeo e é imagina o que é há um prédio está nojento e precisa dobras claramente e tu pegas numa lata e escreves lá administração administrador x e eu pensei pô deve haver um artigo não deve mas imagina que é um artigo que te proíbe de fazer acho que é pinchar pinchar mas depois tu paras e pensas tu estás a pinchar num mamu que já não faz sentido aquela obra tipo é um mamu que foi de facto estamos em consonância no pensamento foi o que eu pensei dentro da mão se isso está assim imundo o administrador a administração não teve já está sujo mesmo então posso e fica aí o nome do administrador no lixo mas se o administrador for lá limpar até fica bonito o nome do administrador e foi o que aconteceu no dia seguinte o administrador mandou lá as máquinas e foram limpar o sítio olha por momentos por momentos eu pensei que o administrador ia te processar que seria interessante aqui um problema jurídico que era ele ia te processar por ele não fazer o trabalho dele noto Tiago que mesmo só falta de vontade o mesmo aconteceu na Catumbela eu fui à Catumbela e a Catumbela está imunda imunda e eu fiz um vídeo apelar a sensibilidade tanto do governador como da administradora da Catumbela sobre aquela situação e que não havia necessidade de estar aí porque era capim e amontoados de lixo e aquilo com muita facilidade e até com a ajuda dos munícipes e os nossos governantes têm que começar a despertar essa 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 vontade dos munícipes de ajudarem também de participarem e fariam isso e eu apelei à administradora à administradora e ao governador provincial aquilo foi numa numa sexta-feira na segunda-feira estavam lá mais de seis máquinas e três caminhões a limparem e depois de quatro dias mandaram-me os vídeos alguns amigos que eu tenho e a Catumbela estava toda limpa uau portanto é apenas falta de vontade de fazer alguém tem que estar ou se calhar tu diz aqui uma coisa que é o governo do amo apenas com chicotes se calhar só vai assim a chicotes mas se calhar não é só o do amo acho que se calhar nesse registro fotográfico está o vice-governador para as infraestruturas está a governadora provincial está o administrador municipal porque é que eu fiz o artigo e ia dizer que só vão com chicotes porque eles aí foram visitar uma obra do Pima e foram visitar a obra do Pima porque eu fui visitar duas escolas inacabadas e lancei aquilo para as redes sociais depois de quatro dias a governadora saiu do gabinete foi também visitar as mesmas escolas que tu tinhas feito que eu tinha feito não fica já governador porque então foi vocês são os miúdos do estrilho vocês é que fazem vocês é que fazem aumentar o combustível mas é e depois se parás para ver vais te encontrar que boa gente ninguém dá construção ninguém dá é incrível vou dizer esse país esse país só vai com chicote eu acho que esse país só vai com chicote portanto acontecem essas situações todas nós ainda não temos autarquias a caminho portanto ainda não há vislumbre mas havia ou houve um vislumbre de um evento que eu achei extraordinário que é o Pensar Angola quando saiu portanto o cartaz do evento por acaso fui contactado não pela produção mas por outras pessoas no sentido de oh estava à espera de ver a tua cara pensar Angola eu disse eu acho que o Pensar Angola há muito tempo não é agora então mas gostei muito porque tinha a mim pareceu ter muita variedade inclusivamente estava num grupo de amigos que estávamos a discutir a relevância do evento e eu defendia que gostava de saber gostava de ouvir pessoas que normalmente não ouvem pessoas que normalmente não estão ou não estão disponíveis ou não são convidadas para um evento de Pensar Angola que na minha perspetiva obriga-te a ser um bocado mais responsável com as palavras estamos a pensar país e como por norma nós não somos nós somos uma sociedade muito hipócrita gostamos muito de falar na mesa mas depois quando é para dar a cara é só o Luat e o Gangsa então gostei do approach e depois vi que cancelaram cancelaram ou odiaram fiquei sem perceber muito bem e não percebi muito bem o porquê mas como tu eras uma das pessoas que estava convidada provavelmente a produção deve ter dado uma satisfação ou esse não é só tipo é tipo partido porque tu sabes que no partido marcam o mambo eu não sou do partido mas eu sei essas merdas todas marcam o mambo no dia seguinte não há nem te avisam ou quando és exonerado e nomeado a questão que se coloca a questão do partido de partida é a quem interessa efetivamente pensar Angola pelo menos naquela panóplia de pessoas todas que ainda são umas ainda eram umas 20 30 pessoas e eram pessoas publicamente conhecidas expostas sim porque assim Angola que eu penso é também consequência das minhas vivências e das minhas experiências exatamente cada um de nós tem vivências próprias tem vivências próprias tem experiências próprias cada um de nós ia levar a sua realidade mas em relação a questão que me coloca eu abriu eu pessoalmente falei com 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 Geraldo com Geraldo Dalla para perceber os meandros do cancelamento e a resposta que o Geraldo me deu é que recebeu uma ligação de pessoas ligadas à figura de proa do país que o obrigaram a cancelar porque haviam mais figuras ligadas à frente patriótica ou à UNITA do que figuras ligadas ao MPLA havia desproporcionalidade mas é também importante aqui dizer vamos analisar bem calma vamos o evento era partidário para eu ter que ter o equilíbrio o evento era público sim vou chegar lá eu vou burrice eu fico bem antes vou chegar lá porque aqui também faz alguma colação que ligação é que o Geraldo tem eventualmente com esse pessoal que pediu para cancelar porque se tem uma ligação ou se não tem uma ligação vamos lá ver uma coisa eu enquanto Jango Cultural em 2020 realizamos o primeiro fórum nacional para a cidadania foi em Benguela e nós ligamos para algumas pessoas alguns deputados do MPLA mas infelizmente esses deputados nunca estão disponíveis tem que ter autorização do partido e declinaram o convite mas nós convidamos eu pessoalmente convidei o Nelito aqui convidei o Adriano Sapinhala e outros nem por isso eu recuei recuei na realização do evento aliás porque não era um evento era um evento de cidadania e não um evento ligado ao pensar Angola parte do princípio que também é de cidadania mas caralho o teu evento não foi no centro de conferências de Belas não foi foi no foi no hotel hotel Praia Morena é assim mesmo que o evento do Geraldo fosse no CCB no CCB se eventualmente o Geraldo tivesse comprometido em realizar o evento mesmo que o barrassem ali ele iria realizar num outro sítio aqui por exemplo iria realizar num outro sítio nós tínhamos inicialmente pedido a mediateca de Benguela para realizar e não aceitaram para realizar não foi cedida a biblioteca eu dos meus dos meus fundos pessoais retirei para alugar uma arrendar uma sala do do hotel Praia Morena e organizamos o evento ocorreu tranquilamente maravilhas foi o primeiro encontro nacional de cidadania e realizamos agora eu acho que aqui muitas questões que se devem debater em relação e a organização penso que devia ser mais clara penso que todos nós temos o direito de ser o direito de ser informados com verdade porque que o evento foi cancelado há algumas inverdades não há muita clareza em relação porque de uma ou de outra forma o evento se efetivamente a organização tivesse vontade teria acontecido eu gosto de especular e o que eu reparei quando saí o evento é que tinha bué de patrocinadores bué de apoio bué de parceiros e há uma razão para nós durante esses anos todos não estarmos tão agarrados a patrocinadores mas a verdade é que a leitura que eu faço é assim se tens bué de patrocinadores bué de apoio todo mundo vai porque chama a bué atenção e portanto estão todos contigo não tendo tens liberdade portanto tens de perceber se tu queres a liberdade para pensar Angola ou queres bué de gente para pensar Angola e não pensar Angola porque vão cancelar duas coisas diferentes depois aqui o que eu vejo é e eu provavelmente imagino o que que o Geraldo passou porque provavelmente foi o que tu passaste e eu já passei que é constantemente tu vais procurando pessoas do governo do partido do MPLA para conversarem para falarem e constantemente não estão disponíveis eu começo a pôr aqui uma lista agora vou-lhes afugentar porque no final do dia o que eu quero é que estejam aqui porque se tu és responsável por alguma coisa se tu influencias a minha vida a nossa vida acho que poderias dar-te ao luxo e já agora falar com as pessoas e eu deduzo que o que aconteceu foi ele também deve ter convidado pessoas do MPLA que não se mostraram disponíveis e depois o que acontece aqui assim rápido é tipo se o MPLA não funciona nada funciona então ao Geraldo se aconteceu isso ao Geraldo a mim parece-me que a mensagem que lhe mandaram é um bocado se o MPLA não está não mas a maior parte das pessoas que eu vi ali tirando os nelitos são filhos do MPLA são produtos do MPLA tu podias não ter ali um deputado mas tu tinhas ali people que vai sempre aos comícios tu não te sentes a leitura que eu faço é tu não te sentes confortável com as pessoas que te apoiam ou achas que as pessoas que te apoiam não têm tanta capacidade com as pessoas que não aceitam te apoiar porque quando tu não aceitas um convite desses pensar Angola sendo MPLA se tu não aceitas um convite desse é porque tu estás a deixar mal o M é aquela conversa da bocado é só o que estou a fazer essa não mas eu acho que devia o Geraldo tinha a resposta enquanto o CEO do projeto pensar Angola tinha a responsabilidade de ser mais claro o comunicado devia ser um bocadinho mais esclarecedor porque abre todo esse enredo abre espaço para variadíssimas especulações e não vamos sair disso das especulações porque tal como tu disseste a maior parte até a grande maioria dos convidados eram pessoas que se não tiverem a árvore genealógica ligada ao próprio MPLA são pessoas que estão nos comícios eu vi muitos comentaristas que fazem apologias políticas públicas erróneas do MPLA não sei quem erróneas sentiram né erróneas então eu acho que aqui tudo isso abre espaço para muitas especulações e já que estamos a especular podemos especular que o MPLA acha que essa malta toda não serve né que essa malta que serve não serve para pensar Angola não servem servem para tudo o resto mas para pensar Angola não vale a pena não no MPLA serve uma única pessoa ok o grande líder grande líder para tudo no MPLA é graças à visão estratégica do líder então no MPLA tem uma única pessoa que pensa tudo o resto temos que desparasitar as consciências boa boa e agora que falas do grande líder o grande líder nomeou um portanto eu nem sei o que o grande líder fez todos os dias faz uma cena diferente mas aparentemente no primeiro portanto do que nós recebemos primeiro houve um comunicado depois esse comunicado aparentemente não estava muito bom depois veio um segundo comunicado parece também não estava muito bom e depois um terceiro comunicado e aparentemente não sei se sabes nós estamos eu acho que neste momento é justo dizer que estamos sem governador né governador do BNA já há uma nomeação ainda não nesse momento festa no BNA porque o governador atual pediu para sair pediu portanto pediu para sair acho que ouviu o Marci Lopes né e pediu para sair mas ao que tudo indica das duas uma ou pediu para sair para ser ministro da coordenação econômica ou pediu para sair e ao ir embora o presidente disse peraí que eu tenho aqui um faz aqui um um bico vai aqui faz aqui mas não onde já está com isso como é que como é que tu analisas isso tendo em conta que essas decisões claramente que vão influenciar lá embaixo eu acho que o que aconteceu e o que acontece na grande maioria de vezes é como se tu talvez as duas residências num condomínio né ok e depois tu pegás a chave de uma residência e ir para uma outra né deixas tudo lá e vais para uma outra é aquilo que eles chamam no ditado flucórico de dança de cadeiras ok não conheço grandes grandes trabalhos extraordinários do maçano no BNA ok mas há pessoas que dizem que é assim uma cena extraordinária e está quase ao nível da Isabel no tempo da Isabel que os people também achavam aquela e depois também tem ovos não sei se tem ovos mas sei que está tirando as cenas mesmo eu não conheço um trabalho extraordinário a tua vida econômica melhorou nos últimos anos eu acho que é um bocado diretamente é um bocado pensar assim os últimos anos melhorou o salário mínimo aumentou já muito foi o salário de inspetor subiu já muito foi um dos grandes calcanhares daqueles da governação do presidente João Lourenço era a equipa econômica a super equipa econômica que tinha e eu não acredito que o maçano vai trazer uma alufada de ar fresco para essa equipa econômica e eu acho inclusive que é uma subida para baixo porque eu tenho a impressão que o governador do BNA tem mais autonomia do que o ministro da coordenação econômica então de repente se calhar não sei se o maçano despachava com o presidente mas agora o maçano tem que esperar a autorização do presidente para despachar com o presidente porque ele enquanto presidente do BNA não é auxiliar do titular do poder executivo agora enquanto ministro do estado para a coordenação econômica é auxiliar do titular do poder executivo ou seja não tem poderes próprios os poderes que ele tem agora enquanto coordenador da equipe econômica são poderes que são delegados pelo presidente da república porque o executivo é unipessoal exatamente eu estou a imaginar eu falava do folclore estou a imaginar o telefone do maçano a tocar já fui PCA Dubai girofré girofrá também fui governador do BNA girofré fré agora estou no ministério da economia bem fixe a vida das escolas não vou vos mentir uma maravilha olha estou mesmo ansioso tens o perfil eu se fosse do Ambo te votava eu se tudo ocorrer bem e os incompetentes continuarem qualquer dia mudam para o Ambo e vou te votar porque de facto em momento algum a tua conversa é do eu e uma dia que a mãe lhe diz quando eu morrer não vai no móbito e mesmo assim continua é porque Angola tem outro significado para ti e eu enquanto angolano tenho muito orgulho de saber que existem angolanos como tu já muito obrigado 笑 e e a a at a a a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau.